Salve maninhos e maninhas, tudo certo com vocês? Galera, estou com um vídeo aqui bem interessante para falar sobre o Galaxy J7 Duo Antes de tudo, quero mandar um salve para o Guilherme, ele que me mandou o print, tá pessoal? Muito obrigado maninho, tamo junto sempre Galera, o J7 Duo foi certificado pela Samsung, o que é certificação pessoal? Certificação é que a ROM já está pronta O Android 9PAR já está pronta para ser disponibilizado Aí é só a Samsung estar liberando Então é só chegar a data certa, o importante é que o Android já está pronto Já para o J7 Duo, tá pessoal? Como eu tinha dito para vocês no J5 Pro, então o J5 Pro também pode receber a qualquer momento Tá certo pessoal? E sobre o J7 Duo aqui, você pode ver o print que o Guilherme me mandou pessoal SMJ720F Barra DS Tem o SMJ720M Tem também aqui os mesmos modelos, só isso aqui que muda SMJ720F, tá pessoal? Então galera, isso aqui foi o vídeo, tá? Se você gostou dessa notícia, deixa aqui embaixo Nos comentários, tá? Para a gente ficar sabendo Tá certo pessoal? Se o seu J7 Duo recebeu, deixa aqui também nos comentários Para futuramente o pessoal que vê esse vídeo, tá vendo o seu comentário aí, tá pessoal? Então é isso aí galera Um grande abraço Valeu! Tchau!